Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre esse modelo de capuz de fuga para proteção quando a picada de insetos, vespas, marimbondos e abelhas. Mas antes disso, veja a vinheta aí. Só que antes de a gente falar sobre esse capuz, eu peço para você, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. Bem, nesse canal eu falo de saúde, segurança, de tecnologia e de coisas que possam ser úteis para você se manter saudável e seguro. Beleza? Vamos ao capacete, porque com certeza você vai estar usando um capacete, um boné, nas suas atividades ao ar livre, onde você tem o risco de ser picado por insetos. Aí você pode usar qualquer tipo de capacete. Eu tenho esse daqui, que é um capacete para trabalhar em altura. Depois eu posso falar um pouco sobre ele. Eu deixei aqui o óculos ampla visão, né? Porque normalmente, quando você usa um óculos de grau, você pode usar um ampla visão por cima, acoplado, para que se mantenha seguro aos riscos de partículas multidirecionais. Esse tipo de capuz, ele favorece o seguinte, você usa como se fosse um colete. Ele está aqui atrás, acondicionado o capuz e tem essas cordinhas. Caso você esteja num local e, porventura, sofra um ataque de um enxame desses insetos, você já pega isso daqui, puxa o seu capuz, enfia ele na sua cabeça, aqui ó, rapidinho. Puxa a cordinha, ajusta aqui para fechar, ó, para não entrar nenhum inseto. Pronto. Essa parte que você tem, que é muito mais sensível, que é a da sua cabeça, está protegida. E você pode sair rapidamente da área de risco e se proteger e buscar ajuda. Basicamente é isso. É uma tela, né, que te protege contra esses ataques. Então, ele é em forma de colete. Existe um outro que você porta nessa bolsinha e você carrega na sua cintura ou na sua mochila. Quando necessário, você tira daqui e veste. Mas esse daqui, como você já anda com ele o tempo todo, é só manter sempre esse cadarço aqui posicionado, né? Eu joguei ele lá para trás, ó. Depois eu teria que acertar ele dentro da bolsinha de acondicionamento dele. E você pega o cadarço e só puxa aqui e se protege. Tá bom? Eu vou ajustar de novo e fazer a demonstração de puxar novamente. Ok? Aguenta aí. Enfiei ali, ó. Puxa aqui um pouquinho. Pronto, ele está posicionado aqui atrás. Você põe por cima do colete e está aqui. Precisou. Você puxa. Passa por cima aqui do capacete, ó. Ele já está aqui na posição. Você fecha a parte inferior dele. Pronto, ó. Ele já está protegido. É isso. Você pode sair dado de risco. Então, gente. Queria mostrar para vocês essa outra opção. Se você quiser assistir, o link do primeiro vídeo está aí. Do outro modelo do capacete, eu acho que é isso daqui. Eu acho que esse modelo aqui do... Que você deixa em você, vestido, já preparado, é muito mais ágil. É muito mais eficaz. É claro que a hora que você for passar pelo capacete, pelo óculos, vai dar um pouquinho de mais de problema. Mas é só dar um ajuste e acabou. Mas já está na posição própria para você se proteger. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe na sua rede social. E é isso. Segurança é assim que se faz. Eu faço. Tchau.